A Fórum é uma super referência em jeans e nós temos desde as tonalidades mais escuras até as mais claras. E a dica para os meninos é essa composição de tricô com essa calça jeans de sarja no tom escuro. Mas, para você que gosta de um tom mais claro, também fica incrível nesse look. Então, eu espero por você aqui na Fórum do Ribeirão Shopping.